Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E galera, eu estou prestes a trazer pra vocês aqui agora um jogo chamado Chessorama, que é um jogo que tem uma peculiaridade bem interessante também, porque esse jogo foi feito por brasileiros. Pois é, senhoras e senhores, eu estou deixando aqui embaixo na descrição e no comentário fixado também uma parada pra vocês preencherem aí, para vocês receberem o acesso antecipado pro game que está sendo feito e que precisa do feedback de vocês aí, para que eles possam melhorar e tudo mais, enfim, essas coisas todas, tá? Os links estão aqui embaixo, fica à vontade pra dar uma conferida, especialmente se você gosta de xadrez. Eu não sou o melhor jogador de xadrez do mundo, tá? Eu pessoalmente, sei lá, eu tenho mais conhecimento jogando aquele xadrez do Mortal Kombat Deception, por exemplo, tá ligado? Que era um xadrez que eu gostava bastante, e também vira e mexe eu jogo em algum jogo diferenciado, né? Mas vamos ver do que isso aqui se trata e qual que é o grande diferencial do game, tá, galera? Bom, vamos começar aqui então, tá? Vamos aqui no modo campanha, tá? Lembrando que é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo, então eu não sei o que esperar e eu estou para trazer isso aqui pela primeira vez com vocês e aprender aqui junto com vocês também, tá? Bom, temos algumas fases, as fases já estão liberadas, no caso, mas eu sei que a primeira é essa aqui, que no caso é a Farm Life, galera. Então, vamos de Farm Life aqui, vamos ver o que a gente pode... Tá, temos um tutorial. Eu acho que vai ser interessante a gente começar pelo tutorial, né? Temos aqui o progresso do game, fases completadas, desafios, dificuldade muito fácil, né? Que no caso é a dificuldade do primeiro mapa. Molecada, vamos aqui então no tutorial. Vamos começar aqui, vamos ver o que vai acontecer, tá? Aperte qualquer tecla, tá? No Farm Life, seu objetivo é crescer basicamente as plantações e tudo mais utilizando uma peça de knight. Knight seria cavaleiro, né? Cavaleiro, cavalo, enfim. Isso pode ser feito movendo o... Será que tem como deixar em português aqui? Deixa eu dar uma conferida, galera. Eu acho que deve ter, né? Não, peraí. Ah, tem sim aqui, ó. Ah, beleza, perfeito. Agora a gente consegue acompanhar de uma forma mais tranquila. Eu pensei, pô, jogo feito por brasileiro, nada mais justo que a gente testar em português, né? Então vamos dar uma conferida aqui, tá? Isso pode ser feito movendo o cavalo por todas as casas não cultivadas para transformá-las em casas cultivadas. Ok. Botão esquerdo do mouse para selecionar a peça. Botão direito para rotacionar a câmera. Legal, a gente pode ver em volta. Ó, bem bonitinho, inclusive, o cavalinho, mano. O fazendeiro parece o mineirinho, cara. E o scroll do mouse para dar um zoom in, zoom out. Beleza, tá? A gente tem controle total da câmera. Vamos escolher e vamos mover para cá, tá? Obviamente o cavalo só move na diagonal, né? Pelo menos até onde eu me lembro, né? Ok, beleza. Fez a plantação. Se um cavalo se mover para uma casa não cultivada, vai transformá-la em uma casa... Não, uma casa cultivada vai transformá-la em uma casa não cultivada. Você pode transformá-la de volta em casa, movendo-se para a casa novamente, tá? Então, no caso, a gente precisa se mover. Aí a gente volta. Aí a gente cultiva de novo, no caso. Ok, perfeito. Tô começando a entender, velho. Frutinha a rodo, cara. Free frutas, mano. Parabéns, você completou o tutorial do Farm Life. Sinta-se à vontade para revisitá-la a qualquer hora, através do Codex. Ok. Tutorial bem fácil. Super tranquilo. Então vamos começar o game e vamos ver o que vai acontecer, tá? Ok. Tá, então no caso a gente precisa fazer aqui a plantação correta, né? Vamos selecionar. Mas ele só pode vir para cá, né? No caso aqui é na diagonal que ele pode se mover. Vem para cá, agora vem para cá. E aí daqui nessa diagonal ele pode se mover para cá. Perfeito. Tudo plantado, bonitinho. Super fácil, super easy. Eu vou ver um pouquinho de cada fase, tá, gente? Esse acesso antecipado aqui, ele me disponibilizou todas as fases liberadas, então eu já consigo ver um pouquinho de cada coisa, tá? Vamos para a próxima aqui, jogar um pouco nessa fase da fazenda. Caraca, feeling de fazendinha feliz, mano. Eu jogava muito isso, velho. Na época do Orkut, se eu não me engano. Facebook, não lembro. Mas enfim, jogava em alguma plataforma, velho. Eu jogava tanto joguinho, velho. Eu sei que o Buddy Poke era no Orkut. A fazendinha feliz, eu acho que também era no Orkut. De quase certeza, velho. Roubava a parada das galera toda hora, velho. Tá, vamos pular para cá. Agora vamos pular para cá. Ok, easy does it. Easy does it. Beleza, plantei o meu cantinho. O resto está tudo lascado, velho. A galera vai ter que se virar depois para plantar essas bagaças, velho. Ok, vamos na próxima fase. Bom, por enquanto o jogo parece estar bem tranquilo, tá ligado? Obviamente, inicialmente não parece ter muito obstáculo, nem nada do tipo. Só que eu preciso montar algumas estratégias, né? Eu tenho uma estratégia, né, senhoras e senhores. Você precisa... Como você só pode se mover na diagonal, eu não posso fazer de um jeito assim que eu, sei lá, caia na mesma casa mais de uma vez. Senão eu vou ficar pulando e voltando e vou estragar toda a minha plantação, tá? Complete a fase com o cavalo na casa A2. Ah, tem os objetivos paralelos que você consegue formar mais XP. Pô, bacana, galera. Super simples de você aprender, super fácil, tranquilaço, tá ligado? Olha as vaquinhas aqui bonitinhas, mugindo, cara. Vou pular para cá. Deixa eu ver. É, eu só posso pular para cá, né? E agora eu posso pular de volta para essa casa ou posso pular para cá? Aí daqui eu vou para o meio e daqui eu vou para a ponta, beleza. Ah, isso é GG. Só que como que eu sei qual que é o número da casa? Pera aí, eu... Ah, não. Faltou uma aqui, ó. Ó, faltou a primeira. Loucaço, cara. Perdão, arrotei aqui. Não destrua nenhuma casa cultivada, tá? A gente pegou esse objetivo. Tem os objetivos para terminar numa casa específica. O que é isso aqui? O passeio do cavalo. O passeio do cavalo é uma sequência de movimentos de um cavalo em um tabuleiro de xadrez, de modo que o cavalo visite cada casa exatamente uma vez. É um quebra-cabeça matemático complexo que durou mais de mil anos. Tá, eu? Você quer que eu complete o quê? Em dois minutos? E foi objeto de matemática avançada e algoritmos heurísticos. Acho que é, né? Encontrar o passeio do cavalo pode ser muito difícil e é um bom treino para pensar dois passos à frente. Uma habilidade extremamente necessária em partidas de xadrez. Tá bacana. Ou, pera aí. Ah, se eu coloco o maço aqui no cavalo, eu consigo ver as casas ali embaixo, né? Olha só que bacana, velho. Tá. Eu vou tentar fazer isso aqui, mas, cara, demoraram mil anos para aprender. Eu vou demorar três mil anos, tá ligado? Mas, enfim. Vamos ver aqui como é que eu posso fazer. Bom, se eu começar aqui... Eu acho que eu posso começar, talvez, a... Aqui? Aqui. Volta... Não, se eu voltar para lá... Eu não vou conseguir não pisar na casa duas vezes, tá? Eu vou vir para cá. Depois para cá. Depois para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Agora eu posso ir em qualquer um dos dois, mano. Caraca, será que eu vou conseguir de primeira? Não, eu não vou conseguir de primeira. Já vi onde eu fiz a coisa errada ali. Peraí. Cara, eu quase consegui. Quase. Só faltou esse aqui, mano. Que desgrama! Passei de cavalo. Que desgrama, cara. Qual é, velho? Nossa, eu voltei tudo, velho. Caguei com tudo aqui. Calma aí. Volta, cultiva. Só que faltou essa casinha mardita aqui, né? Caraca. Onde é que eu preciso ir para cultivar essa casa, mano? Peraí. Peraí. Nossa, eu vou cagar com toda a plantação, gente. Eu vou cagar com toda a plantação de novo, cara. Aí, agora eu consegui vir aqui. Volta para cá. Volta para cá. O passeio do cavalo não deu muito certo. O cavalo cagou um pouquinho nas coisas, mas ok, né? De qualquer maneira, deu para terminar. Sem o maldito passeio de cavalo. Cara, isso é treta, velho. Você precisa elaborar uma estratégia muito boa para você não cair duas vezes na mesma casa. Bacana, achei interessante, velho. Ok, temos um mini Robocop sem cabeça aqui no formato do negócio. E tem uma galinha! Uma galinha! E umas roupas. Gostei. Eu estou mais admirando o cenário do que focando aqui em fazer uma conta matemática alucinante, velho. Pô, que joguinho relaxante, cara. É muito relaxante isso aqui, velho. Peraí, vamos para cá. Ih, lasquei. Mamei. Era para deixar isso por último. Tudo bem, faz parte, né? Para cá, para cá. Agora, para cá. Agora, eu vou ter que fazer o mesmo lugar de novo. Ixi, Maria. Caguei? Ah, eu caguei, gente. Caguei com tudo, assim, bonitamente. Ô, cara. Como é que eu vou naquela casa ali embaixo, velho? Tá, agora o jogo começou a ficar complexo e complicado, velho. Eu preciso, na real... Eu precisava vir nessa casa aqui, mano. Mas para isso eu preciso vir aqui, depois para cá. Agora para cá. Só que eu vou voltar para o meio, tá ligado? Aí é um problema, né? Aí é um probleminha, né? Peraí. Deixa eu voltar para cá. Talvez eu precise dar um jeito de vir para cá. Agora para cá. Agora para cá. Agora para cá. Aí agora eu só volto, é. Beleza, consegui. Não consegui perfect, mas consegui. Já é alguma coisa, né? Pelo menos. Que joguinho bacana, velho. Jogo muito legal, cara. Ok, maravilha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar para o menu principal, porque eu quero ver os outros... Eita, deu um tapa aqui no Mickey. Tomara que vocês não tenham ficado surdos, velho. Eu vou ver os outros mapas aqui. Dá para ver que tem várias peças diferenciadas, né? Aqui eu já terminei 22%, né? Temos aqui a fase Lady Ronin e Dragon Slayers. Dragon Slayers, velho. Nome de banda de rock, mano. Que isso, velho. Vamos ver. Parece que cada mapa, então, tem um tutorial diferente para a gente aprender as mecânicas. Mas é interessante. Vamos aprender desse aqui. Vamos ver o que vai acontecer nesse mapinha. Tá? Com a Lady Ronin, seu objetivo é eliminar o Shogun. Você pode alcançar isso atacando o Shogun com a Lady Ronin, que é uma rainha. Ah, então ela representa a rainha. Beleza. Vamos selecionar a peça. Ela vai reto. Rapaz. Olha essa música de Mulan, cara. Ataca! Nossa, arregaçou o maluco. Shinobi, cara. O Shogun comumente estará rodeado de samurais. Elimine todos os samurais o tabuleiro para conseguir eliminar o Shogun. Tá? Vamos lá, então. Ó. Que massa aqui, ó. Esse aqui já é um modo de jogo bem mais rápido, bem mais dinâmico. Gostei mais desse aqui, velho. Gostei bem mais desse aqui. Ok. Depois do turno da Lady Ronin, os samurais que têm linha da visão, linha de visão da Lady Ronin, vão atacá-la. Tá. Embate acontece quando somente uma peça ataca a Lady Ronin. Então, aqui vai dar embate, né? Filha da mãe, cara. Toma. Morreu. Então, ela pode andar várias peças. É igual uma rainha, basicamente, né? Pode andar várias peças, só que reto e em diagonal, enfim. Eu acho que pelo menos é assim a rainha, né? O desvio acontece quando duas ou mais peças atacam a Lady Ronin. Tá? Desviar não empurra a Lady Ronin para nenhuma direção. Ah. Entendi. Bacana. Ô, desgrama. Vem cá. Toma. 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 Nice, man. Coisa bonita, velho. Cortando essas peças no meio. Quando uma peça inimiga está na linha de visão de outra peça inimiga, ela está protegida. Se a Lady Ronin atacar uma peça protegida, o embate vai acontecer ao invés de uma eliminação. O embate empurra a peça atacada o quão longe for possível. Tá. Então, eu preciso ficar aqui. Ok. Beleza. Embate. Aí, atacou. Tá. Instalar a linha de visão de outra peça inimiga. Entendi. Então, no caso, se tem uma outra peça inimiga olhando para o inimigo que eu vou bater, aí rola o embate. Entendeu? Faz sentido. Ok. Beleza. Gostei bem mais desses mapas aqui. Achei mais interessante as mecânicas. Então, dá para ver que cada mapa vai ser bem diferenciado no outro, né? Vamos lá. Tome-lhe. 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 Pera aí. Eu fiz cagada, né? Eu preciso tirar ele da minha linha, né? Pelo que entendi. Vem cá, moço. Vem cá. Vamos aí. Ah, agora eu consigo atacá-lo, né? Porque ele estava na linha do inimigo. Agora eu ataco. Vem aqui e destruo a pecinha maravilhosa. Tá. Beleza. Estratégia, gente. Sempre tenho. Próxima fase. Sempre elimine o inimigo quando atacar. Esse aqui é complicado, viu? Você tem que saber exatamente aonde você vai, cara. Ok. Vamos para cá primeiro. Que aí esse aqui vai atacar e eu ataco... Vai, ele está na linha do cara? Está todo mundo na linha de todo mundo. E agora, velho? Tá. Acho que agora eu tirei ele da linha. Mas aí o cara veio, velho. Eu fiquei preso. Calma aí. Caraca, mano. Mas ele não está na linha do cara, tá? Vixe, eu fiquei preso, galera. Eu fiquei preso, mano. Calma aí. Tem como reiniciar? Ah, tem como reiniciar com o botão aqui. É, se você faz cagada igual eu, você reinicia, né? Simples assim. Pera aí. Vamos tentar de novo. Ok, desviei. Ah, esse aqui está na mesma linha. Ah, desgramento, cara. Pera aí. Agora eu vou precisar dar um jeito aqui. Moço, algum de vocês precisa vir para cá, tá? Tá. Beleza. Ok, tirei o cara da linha. Agora eu destruo esse e destruo esse aqui. Beleza. Perfeito. Perfeito, mano. Já descobri como é que faz. Descobri como é que joga. Se eu mamar muito nesse vídeo, não reparem, não. Eu vou mais uma fase dessa, porque eu quero olhar outro mapa. Mas, por enquanto, esse aqui foi o que eu mais gostei. Disparado, cara. Não dá para destruir o cara? Que pena. Tá, e se eu vier aqui? Eu desvio. E aí eu destruo. Beleza. Aí o cara vem e fica disponível. Ele só fica disponível mesmo quando você destrói os minions. Senão ele fica fora do campo aqui, tá ligado? Beleza. No xadrez existe uma boa jogada. Precisa considerar todo o estado do tabuleiro para ser executado. Mano, vou virar um pro player de xadrez quando sair daqui, velho. Ler o tabuleiro é uma habilidade crucial para tomar decisões estratégicas e manobrar táticas para atingir seu objetivo. Observação importante. Assim como em Land Ronin, ter uma boa leitura do tabuleiro de xadrez permite que você entenda quais casas as peças inimigas estão atacando e como atraí-las em uma posição melhor para você. Confira mais sobre... Tá, beleza. Então vamos tentar aqui. Vamos tentar fazer a boa. Uhul! Otário! Vai, ataca. Vou empurrar você para longe. Opa! Atacou! Pera aí. Beleza, atacaram. Consegui destruir mais um. É, no caso, para você meio que insta destruir os caras, é bom você desviar deles, né? Tá. Vou empurrar esse aqui daqui. Beleza, desviei. Agora posso destruir um deles? Tá, eu posso destruir quem acabou de tentar me atacar, né? E aí, moço. Ok, beleza. Agora GG. GG. GG, easy demais, cara. Maravilhoso. Mano, imagina os objetivos, sei lá, façam em tantas jogadas, velho. Nossa, mano. Treta demais, cara. Treta demais. Mas esse foi o mapa que eu mais gostei até agora, velho. Dos dois que eu testei. Vamos testar agora um outro, né? E vamos ver como que vai ser o terceiro. Ok, ó. Dá pra ver que vai ter uma porrada de mapa diferenciado. Então isso vai ser bem bacana. Tem até um Merlin ali. Que eu acho que é desse mapa aqui, né? Dragon Slayers. Bacana. Isso aqui tem cara de ser RPG, mano. Vamos no tutorial e vamos fazer uns mapinhas desse aqui também. Pra ver como é que vai ser, né? Ajude suas peças para que elas lhe ajudem. Ah, fofo. Justo. Vamos lá. Em Dragon Slayers, o objetivo é destruir o núcleo do dragão. Isso só pode ser alcançado atingindo a casa... A casa objetivo com o peão. Assim como no xadrez tradicional, o primeiro movimento do peão pode ser tanto uma casa quanto duas casas à frente. Tá. Oxi. Virou a Zelda. Meu Deus. A Zelda destruiu o dragão, velho. Resolvido o problema. Pronto. Se um peão se move para uma casa que não é a casa objetivo, o dragão ataca todas as peças do tabuleiro. Se não restar nenhum peão após o ataque do dragão, o jogo acaba. Tá, então vamos mover pra cá, porque ele só pode mover duas, né? Nossa, velho. Isso aqui vai ser complicado, hein? Isso aqui vai ser embaçado, cara. O ataque do dragão elimina qualquer peça desprotegida. Para proteger uma peça, você deve colocá-la na linha de visão de outra peça. Tá, igual a outra, né? Beleza. Coloquei aqui. Agora o mago vai protegendo, né? Não deu muito certo. Na linha de visão, né? Tá, deve ser essa a linha de visão, então, né? Acho que a peça vai pra baixo, tá? Ah, tá. E ele é destruído, no caso, ao invés de mim. Eu pego e destruo aqui. Obrigado pelo sacrifício, seu cavalo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Toma. Toma, velho. Tá, isso aqui é mais complexo do que eu imagino. Porque isso aqui, as peças atacam também, né, irmão? Uma peça que não pode se proteger, mas pode proteger outras peças em sua linha de visão. O peão também pode proteger peças em sua linha de visão, tá? É, eu preciso ir pra cá, no caso. Não, eu fiz cagada. Fiz cagada. Eu posso mover o mago? Acho que eu posso mover o mago, né? Ah. Ah, beleza. O mago, ele se move, tipo, quantas vezes ele quiser, no caso. Aí, o mago, ele protege... Nossa, o mago, ele protege os dois, cara. Ê, Merlin. Bolado, cara. Ok. Pega a Zelda. Aí, toma. Lixo. Lixo. Ok, isso aqui tá ficando interessante. Tipo, tem umas habilidades extras, tá ligado? Eu acho isso muito legal, cara. Note que qualquer peça pode se movimentar através do caminho do peão, porém nenhuma pode selecionar uma casa do caminho do peão como destino. Tá, entendi. Então, no caso, o caminho do peão é o do meio, eu não posso me mover na casa do caminho do peão, né? Ok, vamos mover primeiro esse aqui. E aí, agora eu posso mover que eu vou ficar no alcance. Ai, será que eu passei demais? Não, eu tô protegido aqui. Tô protegido, sacrifiquei a peça, mas tá safe, mano. Tá safe, safe do Brillebe. Vamos, Zelda! Destrua esse maldito, velho. Toma orelhinho. Garota. Eu queria ver um dragão gigante aqui, ia ser melhor ainda, velho. Vamos lá, então. Vamos jogar umas duas partidinhas só aqui e vamos ver como é que vai ser na prática, né? Tutorial é fácil. Quero ver na prática agora se eu jogar xadrez, garoto. Let's go! Tá. Ok, bom. Algumas coisas que eu posso fazer aqui, né? Eu posso deixar todo mundo aqui no alcance dos bichinhos. Beleza. Ai, que da hora esse coração. Ah, veio o dragão, cara! Esse dragão destruiu tudo e mais um pouco, cara. Vixe, Maria. Bom, os magos protegeram literalmente todo mundo. Agora eu só posso ir uma casa por vez. Dá pra você pular aqui, ó. Nossa, aqui. Bom, eu tô protegido, então você tá lascado, mano. Você está lascado, dragão. Eu vou acabar com o seu core, mano. Com o core do dragão. Vai, moço. Tô clicando na mesma casa aqui, eu sou burro. Ah, eu vou pular essa piscina. Dá pra você acelerar, no caso, né? Não pular. Agora você vem aqui. Destrói o coração do dragão. Por isso ele morrer. Tome-lhe. Otário. Nossa, morreu! Foi de vasco, cara. O dragão foi de vasco do nada, velho. Eu não esperava por isso. A fortaleza. Assim como a proteção de pedras em Dragon Slayers, tem peças protegendo umas às outras. Em uma partida de xadrez, garante uma força e defesa, pois nenhuma peça pode ser capturada sem consequências. Essa técnica é chamada de fortaleza. Ao utilizar uma configuração específica de peças, o jogador monta uma defesa que não pode ser violada pelo adversário. Os jogadores geralmente empregam fortalezas durante o fim de jogos para salvar uma posição ruim. Isso pode evitar que você perca um jogo que está perdendo algum material, tá? Fortaleza. Ok. Bom, é basicamente o que eu acabei de fazer, eu acho, pelo que eu entendi. Não sei. Bom, vamos deixar esse maluco aqui na linha de visão. E esse aqui também. Esse aqui pode se mover para cá. O cavalo pode vir para cá, né? Então deixa o cavalinho aí. O cavalo está safe. Pronto. Vamos ver se alguém vai ser destruído. Acelera que é safe. Ih, o cavalo foi. Ih, eu fiz errado. Eu fiz errado. Eu não entendi a fortaleza, cara. Queima! Queima! Paralho! Queima! Já era. Oi, Sid Base. Morri no jogo de xadrez. Meus parabéns, velho. Não foi nem comer na peça, tá ligado? Bom, gente. É o seguinte. O que é esse botão aqui? Ah, dá para você ver as missões aqui em tempo real. Você não precisa terminar a fase para ver. Eu vou ter que treinar bastante isso aqui para ver, inclusive, né? Mas, enfim, senhoras e senhores. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Como é que eu faço para aqui, menu principal, tá? Eu vou voltar no menu principal, tá, gente? Como vocês puderam ver, temos vários modos diferenciados de game, tá? Então, novamente, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui. E, mais uma vez, se você curtiu, o link está aqui embaixo na descrição. Preencha as paradas certinho para você ter acesso antecipado ao game e para você poder ajudar no feedback. Pode dar sugestão. Ah, isso aqui pode melhorar. Isso aqui pode deixar menos nerfado, mais nerfado. Enfim, essas coisas todas, tá? Mas eu achei bem divertido, bem bacana. É uma parada que brinca bastante com xadrez tradicional, com essas habilidades de RPG, tá? Vários modos de jogo, muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do game também, tá bom, galera? Um beijo para vocês. Novamente, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal e deixem um like também para vocês não perderem nenhuma novidade e para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E, novamente, queria agradecer a todos os membros desse canal maravilhoso. Muito obrigado aí pela força, pela consagração que vocês têm feito aqui. De coração, um beijo bem forte para vocês, meus consagrados. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu, falou, até mais, é nóis e... Bati no fone. Tchau!